Oi, tudo bem com você? O vídeo de hoje vai ser uma grande dica de economia doméstica. Eu vou ensinar a fazer um sabão caseiro, vai ser o sabão mais fácil de fazer que você já viu ou já ouviu falar. Além de ser o mais fácil de fazer, é o mais barato também. Nós vamos precisar apenas de 200 ml de soda líquida. Essas sodas se compram em supermercado, normalmente supermercado pequeno, de bairro assim, que você encontra. A média de 14 reais por litro. 200 ml de água e 1 litro de óleo de cozinha, usado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o joinha para me ajudar também. Eu dei uma pequena aquecida na água, bem pouquinho, tipo, sabe mamadeira de bebê? Que você coloca aqui nas costas da mão e já dá o ponto. Aqueci também o óleo, do mesmo jeito, que deu para colocar o dedo dentro, que deu para colocar aqui nas costas da minha mão. Vamos precisar também de uma garrafa pet de 2 litros ou mais. Pode ser essas garrafas de refrigerante ou essas de produtos de limpeza mesmo. Tem que ser bem maior a medida dela do que os itens que nós vamos usar. Para ter uma folga. Fica mais fácil se a garrafa tiver uma boca meio grande. Se você não conseguir uma garrafa com boca grande, usa um funil plástico. Usar soda sempre do lado de fora da casa e somente por adulto. Para fazer o sabão, primeiro coloquei a água na garrafa grande. Depois o óleo. Adicionei a soda líquida. Essas sodas compram em supermercado, normalmente supermercado pequeno, de bairro assim, que você encontra, a média de R$14,00 por litro. Agora eu vou tampar e vou misturar, chacoalhar na verdade, agitar bem. Se você quiser um sabão cheirosinho, pode colocar uma essência também. Ou colocar uns 20 ml de desinfetante. Agora que a gente colocou os ingredientes, nós vamos agitar bem. Esse sabão dá ponto tão rápido que precisa fazer muito rápido. Colocou os ingredientes na garrafa, já começa a agitar para evitar que fique... Para garantir que fique bem misturado os ingredientes, a soda com o óleo. A gente vai agitando, a garrafa às vezes vai ou murchando, outras vezes ela vai estufando. De qualquer forma, você vai abrindo, tirando o ar e repetindo. Agita mais um pouquinho, abre, tira o ar e repete. Vai observando, prestando atenção. Dessa vez, o meu ficou duro tão rápido que eu nem tinha misturado bem os ingredientes. Então, eu resolvi acrescentar mais 50 ml de água, porque eu queria agitar mais para garantir a mistura dos ingredientes. Coloquei mais água e continuei agitando. Só o total deu uns 5 minutos agitando, mais ou menos. Você vai saber que deu ponto quando você não conseguir mais agitar. Vai ficar tão denso que a gente não consegue mais agitar. Quando der o ponto de sabão, colocar imediatamente nos potinhos. Muitas pessoas usam essa receita e deixam na garrafa mesmo. Por isso que o nome dele é sabão de garrafa. E depois de duro, corta a garrafa. Aí ficam uns sabões redondinhos, assim. Eu prefiro colocar em potinhos, mas é opcional, viu gente? Então, eu coloquei nos potinhos e deu 6 barras de sabão com 6 potinhos. Mas saiu R$0,45 cada pedaço. Você acha que compensa fazer sabão caseiro? Deixei descansando, passando 3 horas eu fui dar uma olhada. Olha como estava, gente. Olha que durinho, perfeito, maravilhoso. Agora nós vamos testar. Estou esfregando esse pedaço de tecido apenas para mostrar a espuma. Que ele espuma muito bem. Você pode também ralar e usar na máquina de lavar roupa. Quando for uma roupa um pouco que precisa de um sabão mais forte. E os pratos também. Olha como ele espuma, perfeitamente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal que temos vários vídeos com esse objetivo. Ative o sininho para que você seja avisado quando tiver vídeos novos. E aí